Aqui, ó, mais uma aula maravilhosa mostrando o funcionamento dos novos indicadores. Vou dar uma vendinha aqui, bateu no order block vendedor, order block vendedor, vamos ver se ele vem, mais um pouquinho, teco, um teco, é contra a tendência, mas bateu no order block vendedor. Você paga por menos alguma coisa aí, por menos um real, vamos ver se ele vem, né, trabalhe com essas ordens oco, estude essas ordens oco, tá bom? Deixa o like, comenta, é importantíssimo, né, você comentar, ajuda demais, comenta qualquer coisa, dá um bom dia, pastor, e bora pra cima, Jesus, vamos ver se ele vai vir pegar a nuvem aqui, ó, mais ou menos aqui na nossa flutuante, bem onde tá essa linhazinha, e aí a gente engatilha, porque eu tentei ficar comprando aqui esse pullback, ele acaba aqui e volta mais contra a gente, então vamos vender o pullback, vamos ver, e bora pra cima. Trades, que Deus abençoe, amo vocês, feliz dia das mães, a todas as traders aí do nosso grupo VIP, Deus continue assim, abençoando cada vez mais, vamos estudar day trade, vamos melhorar cada vez mais nossa visão de mercado, ó, já tá querendo vir o comprador lá, vamos ver se entra o comprador, já tocou na nuvem, né, e bora pra cima. Quem quiser adquirir o preço na promoção, 599 reais, do pixel até 10 vezes no cartão, bora pra virada de chave, vem pro game, vem pro time, tá bom? Só a sala é 99, pastor, vou começar na sala, depois eu pego os indicadores, pastor, quero os indicadores, quero um brinde, que é um mês de sala, vem pro time, vem pro game, é stop curto, alvo longo, bora pra cima. Amanhã, segunda-feira, também pra gente operar mais e pegar tudo no nome do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abração pra todos, bora pra cima, é day trade, é stop curto, alvo longo, é virada de chave, vem pro time e vem pro game, um grande abraço pra todos, que Deus abençoe tremendamente, tremendamente a sua vida, em nome de Jesus.